Uma investigação feita pela Polícia Ambiental diz que a CPFL foi a responsável pelo incêndio que destruiu quase 5 mil hectares de área da Estação Ecológica de Jatai, em Luiz Antônio. O incêndio aconteceu no final de agosto e durou cerca de 10 dias. Para a polícia, a Companhia Paulista de Força e Luz deveria ter deixado limpa a área que fica embaixo dos fios de alta tensão que cortam a mata. Isso não aconteceu. O incêndio atingiu metade da Estação Experimental e Ecológica de Jatai, em Luiz Antônio. Destruiu quase 3 mil hectares de vegetação nativa, 2 mil hectares de floresta plantada e 26 hectares de área de preservação permanente. Foram mais de 10 dias de combate ao fogo que começou com o curto-circuito na rede de alta tensão que corta a mata. A Polícia Ambiental diz que uma árvore caiu em cima da rede de distribuição e as faíscas atingiram o chão propenso ao fogo. Para a Polícia Ambiental, a empresa de energia teve responsabilidade indireta neste incêndio, já que a área embaixo dos fios não estava limpa. Sem vegetação, o estrago poderia ter sido menor. A CPFL recebeu três autuações no valor de 46 milhões de reais. A investigação vai ser encaminhada agora para a Polícia Civil e também para o Ministério Público. E outras punições podem ser aplicadas. Existe uma penalidade administrativa que foi imposta pela Polícia Ambiental, existe uma responsabilidade civil, que é a reparação desses danos causados e também a responsabilidade criminal, porque até há fogos em mata florestas, é crime apenado com dois a quatro anos de reclusão. O fogo que atingiu a estação aconteceu durante os meses de agosto e de setembro. Bombeiros e brigadistas de várias cidades da região participaram do combate. A estação ecológica de Jatai é berço de várias pesquisas ambientais e é uma importante reserva do cerrado. Além de destruir a vegetação, o fogo na reserva de Jatai também matou animais que vivem no local. O que a gente tem ali, em Isotônio, é uma verdadeira biblioteca do conhecimento. Faunístico, florístico, microbiológico, genético, todas as formas, todas as dimensões da biodiversidade que estão ali representadas. Então, a importância é enorme para a manutenção de populações de animais silvestres, entre os quais vários deles ameaçados de extinção. Ali a gente tem a anta, o tamandó-bandeira, a onça-parda, o gato-morisco, o próprio lobo-guará. Então, eles têm ali como um refúgio importante para a manutenção dessas populações. E, por fim, acho que também é importante a gente mencionar que é mais um grande incêndio dos vários incêndios da região, do Estado e do mundo, né? Que está lançando carbono em função do aquecimento global, que está lançando cada vez mais carbono para a atmosfera. Então, esse incêndio soma mais um pouquinho desse enorme problema que a humanidade terá que enfrentar, tem que enfrentar, tem que se dar conta de que esse problema é um dos maiores, senão o maior problema que nos acomete no momento e que vai deixar o mundo cada vez pior, né? Se a gente não começar a tomar várias medidas aí para reverter essa porte de carbono para a atmosfera. A Companhia Paulista de Força e Luz afirma que ainda não foi notificada pela Polícia Ambiental, mas reforçou o que já disse na época do incêndio, que está colaborando com as autoridades e que as causas do fogo ainda estão sendo analisadas. A Fundação Florestal do Governo do Estado, que é responsável pela administração da reserva de Jatai, foi procurada também. Mas ainda não comentou a decisão da Polícia Ambiental.